Oi meus amores, vou fazer aqui um mingau de amido de milho, colocar duas colheres vou colocar também chocolate solúvel, 70% cacau fica muito gostoso esse mingauzinho quentinho com a delícia muito bom, vou botar sempre aqui pra ficar bem forte, pra ficar forte e vou colocar também nescau, que eu não vou colocar açúcar, deixa muito gostoso os dois sabores juntos Ficou uma agulha e vou colocar aqui ó, duas colheres, aliás vou colocar três colheres de leite em pó desnatado agora eu vou misturar aqui antes de pôr a água fica maravilhoso quentinho, hum, é delícia vou colocar uma pitadinha de sal também bem um pouquinho misturei tudo aqui os secos agora eu vou pôr um copo de água equivalente a duas xícaras hum, delícia cheirinho de cacau desligado aqui e a gente desliga pra limpar porque ele dá choque possa que dê mais choque, a gente tem medo agora eu vou mexer e depois eu volto aqui mostrando pra vocês como ficou essa delícia pronto ó, que delícia cheiro tá muito gostoso esse amido de milho que eu tô usando é da vitamilho sem glúten muito gostosinho ó, ele começou a ferver, deixei aqui uns 5 minutinhos pra cozinhar e agora eu vou desligar que ele vai subir pra não derramar agora eu vou pôr um copinho vou deixar esfriar um pouquinho pra gente tá tomando essa delícia faço aí também pra vocês tomar a noite na hora da merenda a noite é não prontinho eu vou botar aqui ó hum ó que delícia vou pôr aqui mais um pra o meu filhote servidos que delícia gente muito gostoso e esse foi o meu minha passadinha hoje aqui com vocês foi mostrando esse legal pra vocês beijo 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 tchau tchau e até o próximo beijo tchau 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 t O que é isso?